Conexão Itajubá, Panorama FM, conversa com o professor Teodoro Malta Campos, especialista em coach, professor da disciplina de coach do MBA da FACESM, professor Teodoro, bom dia, um prazer recebê-lo. Bom dia, Otávio, prazer estar novamente aqui na Panorama, falando para você. Bom, professor, vamos explicar para as pessoas o que é o coach? Coach é um conjunto de técnicas que busca desenvolver pessoas, e ele surgiu lá na Grécia Antiga com um filósofo chamado Sócrates, que gostava de fazer perguntas para os seus discípulos e estimular o diálogo. Então, a partir da origem socrática do coaching, foram desenvolvidas uma série de perguntas, e essas perguntas ajudam muito as pessoas pensarem de maneira diferente, mais efetiva e mais eficaz sobre as situações e problemas que elas vivenciam no dia a dia delas. Basicamente é isso. Agora, como é que essa metodologia foi criada? Como é que ele foi se adaptando à realidade da gestão, da administração? Bom, o coaching tem a contribuição de treinadores da área esportiva, psicólogos, executivos que, com a sua experiência, também vivenciaram uma série de problemas, e a partir daí foram sendo desenvolvidas as que a gente chama ferramentas de coaching. Então, tem contribuições de várias áreas que formaram o campo do coaching. Agora, como é que se aplica? Quais são as áreas de aplicação do coaching? O coaching pode ser aplicado no meio organizacional, sem dúvida nenhuma, muito utilizado no meio organizacional, mas também no esporte, na saúde, o médico usa o coaching, por exemplo, para ajudar o paciente a mudar dietas alimentares, para a criança, para estudar melhor, ajudar a vestibulando, a se concentrar melhor para o vestibular. Então, as áreas de aplicação são diversas. O coaching, vão dizer, é um método onde, através de perguntas, você induz a pessoa a chegar às suas conclusões, chegar às soluções dos problemas de uma empresa? Exatamente. No coaching, a gente partida da seguinte perspectiva. O meu cliente, que a gente chama de coachee, a resposta está dentro dele. O que eu preciso fazer é estimulá-lo, ou como eu costumo brincar nas aulas, espremê-lo, para ele chegar e soltar a resposta. É assim. É assim a aplicação? Essa aplicação é individual? Essa aplicação é coletiva? Você forma um multiplicador para que ele possa aplicar nas suas empresas? E como isso é aplicado? No dia a dia, quando aparece um problema, ou de tempos em tempos, se faz uma reciclagem de coachee, como é que é isso? Na rotina organizacional, o coachee é recomendável na situação onde tem um problema e travou. Não consegue se solucionar o problema. Então, tem alguma coisa que está travando ali, então as perguntas são bem-vindas para ajudar a pessoa a destravar. Ou a equipe. E nas empresas tem tanto coach individual quanto tanto coach em equipe. Agora, o gestor, o executivo aplicando coach, a gente vai chamar de leader coach, que é o líder, líder de equipe, que também tem a competência de coach. Existe também a figura do coach profissional, que é, por exemplo, uma das minhas atuações em São Paulo. Que aí a gente vai desenvolver um processo personalizado, individualizado, que comigo vai demorar no mínimo três meses, onde eu vou fazer sessões individuais, é algo mais profundo. O coach dentro da empresa é algo mais imediato. O coach profissional, com um profissional mais especializado, é mais profundo e um pouco mais longo. Então, vamos dar um exemplo prático da aplicação do coach. Em que tipo de... Dá um exemplo de problema onde o coach pode ter essa aplicação. Bom, atualmente eu estou atendendo uma empresa, uma pequena empresa, na área de e-commerce. E eles estão com uma dificuldade lá na área de compras. E aí, vence no site, mas não tem o produto no estoque. Isso é um problema. A gente reuniu já, a gente fez algumas reuniões de coach em equipe. A gente conduziu, embora eu até já tenha identificado, porque eu também sou administrador, identificado a causa do problema, como coach, eu não posso prescrever a solução. Eu tenho que ajudar o quê? Os meus clientes, os meus coaches, a eles descobrirem por eles as respostas dos problemas deles. Então, a gente está no meio do processo, mas já está se delineando uma saída aí que eu acho que vai dar certo. Quer dizer, então, o instrutor de coach, o coach em si, ele não diagnostica o problema. Ele simplesmente induz a pessoa a chegar lá. Mas, para isso, ele tem que ter percebido que problema, qual é a causa do problema, correto? Exatamente, Otávio. A diferença do coach, eu brinco, coaching é a arte de saber fazer a pergunta certa. Tem que ter uma sensibilidade de saber propor a pergunta e o momento de colocar essa pergunta. Então, nos treinamentos de coaching que a gente faz, a gente ensina as pessoas a desenvolver essa competência, a desenvolver essa sensibilidade para conseguir ajudar o coach dela, ele chegar, a resposta, como você disse, induzi-lo, ele chegar à solução do problema dele. Professor Theodoro, isso é um assunto muito interessante. A que tipo de empresas o coach pode ser aplicado? Bom, qualquer tipo de empresa, mas o que a gente tem visto muito é empresa prestadora de serviço na área de tecnologia, tem usado muito coaching. Banco Itaú em São Paulo, em algumas áreas também, tem utilizado coaching. Na área de laboratórios, o Mark Shackdome, Johnson, eles também têm treinado seus gestores em coaching. Então, tem uma milíade de setores que têm utilizado. Agora, ele se aplica apenas a gestores ou, no caso de uma fábrica, funcionários de chão, de fábrica, como se fala, podem ser submetidos a uma, vamos chamar assim, a uma sessão ou algumas sessões de coach para que se determine a causa de algum problema que aconteça? Sim, se for um caso de algum tipo de mudança na rotina de trabalho, mudança de processo, uma nova tecnologia que tem que ser aplicada, onde normalmente vai ter uma resistência à mudança, é recomendável coaching, sim, para funcionários de chão de fábrica. Professor Teodoro, você dá aula de coach para formar líderes em coach, pessoas que possam chegar nas suas empresas e fazer uma sessão de coach com seus funcionários. Eu lhe pergunto, tem algum pré-requisito para esse líder de coach em sua formação? Ou seja, pode ser um médico, ou engenheiro, ou militar, ou qualquer outro, um advogado? O coach, Otávio, ele é um campo aberto. Como eu te falei no início da entrevista, você tem contribuições de psicólogos, administradores, esportistas, técnicos, etc. Então, obviamente, todas as profissões que você falou aí, um médico, um militar, um engenheiro, ele pode aprender as técnicas e passar a aplicar. O que é necessário é que o coach precisa gostar de gente, em primeiro lugar, ter paciência com gente e gostar de ouvir. Porque as sessões iniciais de coaching, a gente fala muito pouco e as pessoas precisam falar, 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 falar. E depois que elas falarem um monte, aí começa a surgir uma luz da solução do problema dela. Então, o coach é quase uma terapia coletiva? Bom, é que... Grupo, né? É, quer dizer, na verdade, o coach é diferente da terapia, porque terapia você vai ver o passado, não sei o que, parará. Mas tem esse cunho de desopilar o fígado, isso tem bastante, tem bastante. O professor Teodoro, agora, o que você apontaria quando se relaciona a resultado? Qual seria o diferencial dessa metodologia? A primeira coisa que o coaching, ele... é algo muito bom, é que ele consegue gerar motivação na pessoa. Porque quando a pessoa, ela descobre por ela a solução do problema dela, isso é uma sensação muito agradável. Que é diferente de eu ter um problema e chegar o meu chefe, o meu gestor e falar, não, Teodoro, você tem que fazer assim. Aí eu vou apenas seguir uma ordem. Eu não usei todo o meu processo criativo, toda a minha cognição, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência para chegar na solução daquele problema. Então, o que acontece? A partir do momento que eu estou motivado em fazer uma nova tarefa, o resultado, o meu empenho vai ser muito maior. E aí, em termos de eficácia para a empresa, os resultados, atingir metas, muda muito a qualidade. O empresário deseja que a sua equipe de gestão passe por sessões de treinamento ou sessões de coaching. Em quanto tempo, através dessa metodologia, a causa dos problemas nesse setor podem ser solucionadas? Olha, é um pouco difícil, né, mas é delimitar um tempo. Mas, normalmente, quando o coaching é bem aplicado, em duas, três semanas você já consegue enxergar uns resultados parciais. Mas são sessões diárias ou com que frequência e quanto tempo dura cada uma? Então, no meio organizacional, Otávio, você pode fazer uma sessão formal, numa sala específica, mas também pode ser numa conversa com a equipe. Se o coach, o líder coach, se ele estiver bem internado, ele vai saber jogar a pergunta no meio da conversa. E ali ele já está fazendo algo que chama de laser coach, ou nano coach, que é um coach pequenininho, mas que já vai ajudar o liderado dele a pensar de uma maneira de diferente e buscar uma solução. Bom, o coaching é uma das disciplinas do MBA da FACESME. Em que cursos? Marketing, gestão de pessoas, finanças, comércio exterior. Por que o coach está em todas essas disciplinas? Porque o aluno do MBA, ele é um gestor. Então, o coach, ele vem no sentido de instrumentalizar, trazer uma ferramenta eficaz e efetiva de gestão para um executivo que quer se capacitar, se qualificar e ter um diferencial de mercado. Perfeito. As pessoas que quiserem saber mais um pouco sobre o coaching, professor Theodoro, como é que elas podem fazer? Bom, aqui na FACESME, falando com o pessoal da Secretaria da Pós-Graduação, ou, eventualmente, quem quiser entrar no meu site, lá tem algumas informações bastante consistentes sobre coaching, o coaching é www.gruposerintegral.com.br 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 Ou, então, no site da FACESME já devem ter também várias informações, é www.facesme.br, correto? Exatamente. Ok. Professor Theodoro, muito legal essa entrevista, realmente é um método muito interessante, e a gente espera que os alunos do MBA da FACESME fiquem satisfeitos com essa nova opção, apontando resultados rápidos e eficazes para as empresas. Eu que agradeço, Otávio, é uma satisfação muito grande estar aqui em Itajubá, terceiro ano consecutivo que eu estou vindo, estou em São Paulo, Itajubá é uma região muito encantadora, eu gosto muito de vir para cá, e as aulas aqui fluem muito bem, né? O perfil do aluno aqui de Itajubá, o aluno da FACESME, daqui da região, é muito diferente do que a gente tem lá em São Paulo, então é tudo muito edificante. Obrigado. Ok, conversei aqui com o professor Theodoro Malta, especialista em coaching, professor da disciplina de coaching no MBA da FACESME. A FACESME A FACESME